Olá, meu nome é Fernando Ibanez e hoje vamos falar algumas coisas sobre animais domésticos abandonados nas cidades e conceitos de guarda responsável. É um fato que cada vez mais as pessoas têm se aproximado dos animais e os trazido para próximo de si e depositado grande confiança e amor aos animais independente de sua classe ou condição social. Também é observável que o número de animais abandonados nas cidades tem aumentado progressivamente e isso nos traz grandes complicações e devemos nos atentar para esse fato. Este pequeno material tem os principais objetivos de explicar ou tentar explicar por que os animais estão abandonados nas ruas. Existem opções para controlar esses animais abandonados nas ruas? Quais as consequências e as principais doenças que esses animais podem transmitir para as pessoas? Quais são os conceitos de guarda responsável? Quais são as liberdades dos animais, as necessidades dos animais? E algumas dicas para que você possa cuidar do seu animal de estimação, com carinho e para que vocês tenham uma vida frutífera e duradoura. A primeira pergunta que nos vem é de onde vêm os animais das ruas? As pessoas acreditam que os animais das ruas se multiplicam e aumentam a população. Isso não é verdade. A maioria dos animais das ruas vem das casas das pessoas. E por que as pessoas põem os animais nas ruas? Porque as pessoas têm várias crenças que não são verdadeiras. As pessoas, por exemplo, acreditam que os animais precisam cruzar uma vez na vida, especialmente as fêmeas, para que elas tenham uma vida saudável e não desenvolvam doenças ao longo da sua vida. As pessoas acreditam que se os animais forem castrados, perderão sua personalidade e ficarão inativos, especialmente os machos. Algumas pessoas querem cruzar seus animais porque esperam ter um outro animal igualzinho àquele quando este que existe faleça. Entretanto, quando cruzamos o nosso animal, estamos à busca de um filhotinho igual a ele. Mas nem sempre nasce um só. Um outro fato é que não necessariamente o filhotinho que nasce é igual àquele que temos. Além disso, se o seu animal não for castrado, é provável que ele desenvolva alguma dessas doenças ao longo de sua vida, como câncer de mama, tumor venéreo transmissível, hiperplasia prostática, câncer de próstata ou infecções uterinas. E aí vocês devem perguntar, mas como os animais da natureza sobrevivem se não são castrados? Acontece que na natureza o tempo de vida dos animais é menor e algumas doenças que apareceriam exclusivamente na velhice não tem tempo de aparecer. Um outro fator é que a natureza é implacável e animais doentes ou incapazes morrem ou são predados. Além da população de animais soltos nas ruas, sofrendo, passando fome e doentes, que nos causa sofrimento e causa sofrimento a eles, podem ocorrer acidentes de trânsito, há sujeira nas ruas, praças e parques, algumas doenças dos animais podem ser transmitidas para animais silvestres que habitam praças e parques, alguns animais são portadores de doenças que podem ser transmitidas para as pessoas e, na falta de um lar, os animais podem desenvolver comportamento agressivo e acabar atacando algumas pessoas que passam por eles. Outras implicações também são verdades. Os animais soltos nas ruas podem transmitir doenças para os seres humanos e essas doenças transmitidas de animais para seres humanos são chamadas de zoonoses. Vamos falar de algumas das principais zoonoses que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. A primeira e não mais importante é a raiva. A raiva é uma doença transmitida por um vírus e a via de transmissão especialmente é a saliva de animais doentes e contaminados. Frequentemente associamos a transmissão da raiva ao morcego, mas isso não é verdade. Outros animais contaminados podem transmitir a raiva, ratos, gatos, cães, ovinos e alguns animais silvestres, como gambás e guaxinins. A raiva não tem cura, nem em animais, nem em seres humanos. Uma boa notícia é que a raiva urbana no Brasil está muito bem controlada. Há anos não se registra um caso de raiva urbana e a raiva também pode ser prevenida com vacina. Uma outra doença que vamos comentar é a leptospirose. A leptospirose é causada por uma bactéria e a principal via de transmissão da leptospirose é a urina de animais contaminados. O principal vetor de transmissão da leptospirose para os animais domésticos e seres humanos é o rato. Mas cães e gatos contaminados também podem ser agentes de transmissão, já que cães e gatos abandonados habitam os mesmos nichos que os ratos. Os principais surtos de leptospirose ocorrem especialmente quando há enchentes. Quando há enchentes, as galerias transbordam e trazem consigo urina e fezes dos principais vetores de transmissão, os ratos. Os cães e gatos e as pessoas em contato com essa água contaminada se infectam com a bactéria da leptospirose e desenvolvem a doença. Uma notícia boa é que a leptospirose tem tratamento. Se diagnosticada precocemente, pode ser tratada em alguns casos e pode ser prevenida com vacinação. Outra zoonose bastante frequente é a toxoplasmose. A toxoplasmose é transmitida por um protozoário e a sua principal consequência na transmissão para os seres humanos é quando a mulher está grávida, especialmente quando a infecção acontece no primeiro terço da gestação. A infecção da mulher no primeiro terço da gestação pode causar consequências gravíssimas para o feto. As principais vias de contaminação para a toxoplasmose são as fezes e a carne mal cozida. Então você vai se perguntar, e o gato? Aonde entra o gato nessa história, tão mal falado em relação à toxoplasmose? Realmente, o gato é a peça essencial para a permanência do toxoplasma no mundo, mas o gato não é a peça mais importante na transmissão desse agente. Depois de infectado, o gato transmite o toxoplasma pelas fezes durante um período muito curto de sua vida e então ele não mais elimina esse protozoário. Então, se você tem um gato em casa e está preocupado que pode se contaminar por toxoplasma do seu gato, consulte o seu veterinário. É bem provável que o gato seja eliminado da lista de suspeitos imediatamente. Outra enfermidade muito comum e muito importante são as larvas migrans cutânea e visceral. Essas duas doenças são causadas por agentes diferentes. A larva migrans cutânea é causada pelo ancilóstomo, um verme que habita o intestino do cão. A larva migrans visceral é transmitida pelas larvas do toxocara, um verme que habita os intestinos do cão ou do gato. Esses vermes depositam ovos nos intestinos que são eliminados nas fezes. Esses ovos eclodem e deles nascem pequenas larvas. As larvas do ancilóstomo penetram a pele do hospedeiro, que não é o cão, e ficam migrando sob a pele, causando aquele pequeno rastro que chamamos de bicho geográfico. As larvas do toxocara que eclodiram dos ovos, das fezes do cão e do gato, eventualmente podem ser ingeridas pelo homem. E a partir do intestino do homem, migram e podem infectar outros tecidos importantes, como o coração, o fígado ou os olhos, causando sérias consequências. Mas nós não devemos falar só das enfermidades que são transmitidas dos animais para as pessoas. Devemos falar também daquelas enfermidades que são transmitidas de animais para animais. E como a população de animais nas ruas é muito grande, várias dessas enfermidades podem se disseminar rapidamente e as consequências são devastadoras. Uma das doenças mais importantes que acometem os animais abandonados é a sinomose. A sinomose é uma doença transmitida por um vírus, que acomete não só os cães, mas os grandes felinos. É uma doença cujo tratamento é muito difícil e, na maioria das vezes, o hospedeiro morre. Quando o animal infectado por sinomose não morre, ele desenvolve gravíssimas sequelas. E muitas vezes, essas sequelas são incompatíveis com a vida. Uma notícia também muito boa é que a sinomose pode facilmente ser prevenida com vacinação. Já deu para perceber, ter um animal de estimação é um ato de extrema responsabilidade. E por que responsabilidade? Porque somos nós que escolhemos levar o animal para casa. Ele não escolhe a nossa casa. Nós escolhemos tê-lo junto conosco. E mais, ele não tem para onde fugir. E não tem como pedir socorro. Quando adotamos um animal, é importantíssimo exercer a guarda responsável. E a guarda responsável envolve o respeito e a preservação das cinco liberdades dos animais, que incluem não sentir fome nem sede, não sentir medo nem estresse, ter conforto, não sentir dor nem ter doenças e poder exercer o seu comportamento natural. Cuidar de um animal de estimação é um ato de amor. Vamos falar agora de algumas dicas para que o convívio do seu animal ao lado seu e de sua família seja duradouro e feliz. Ame e respeite seu animal. Animais são seres sencientes. Sencientes são todos aqueles que conseguem perceber uma ameaça, sentem ansiedade, medo e dor. Leve-o ao veterinário pelo menos a cada seis meses. Passeie com ele, especialmente se ele for um cão. Cães adoram novos cenários e novos cheios. Vacine-o, para que ele não desenvolva doenças. E castre-o, para que ele não desenvolva aquelas doenças que são dependentes dos hormônios sexuais, nem tenha gestações indesejadas. De banho e escove-o periodicamente. Ele gosta de se sentir limpo e cheiroso. Orga. Orga.